Oi Loucos, fui Jesus! Chegamos aqui no canal mais louco do YouTube, direto do quartinho de oração pra abençoar você nesse dia. E hoje eu quero falar sobre assassinando reputações. Antes de eu falar, eu quero pedir a você que está assistindo que você se inscreva no meu canal. Eu descobri recentemente que 50% das pessoas que assistem meus vídeos diários não são inscritos no canal. Então, por favor, se inscreva, porque senão eu vou ficar até gaguejando, ok? Bem, você sabe que o primeiro assassinato no mundo foi um irmão matando o outro. Caim matou Abel. Matou fisicamente. E durante a história, a gente vê, na história da humanidade, pessoas, infelizmente, matando umas às outras. E a gente vê o ápice disso na guerra. As guerras são as coisas mais nojentas e tristes que existem na civilização. Mas hoje criou-se uma arma poderosíssima pra matar pessoas, que é o assassinato da reputação. Então, é matar em vida. As pessoas vão lá e elas cancelam a pessoa, seja por causa das ideias dela, seja por causa do visual dela, seja por causa da religião dela, seja por causa do time de futebol. Gente, eu vi esses dias uma notícia. Uma torcida pegou a outra torcida, mandou... Bateram tanto neles que 11 jovens foram hospitalizados e um foi morto. Olha isso. Então, você vê nas redes sociais os xingamentos. Isso é assassinato. Lá em 1 João, João diz assim... João, o apóstolo do amor, ele diz assim que se nós odiamos os irmãos, odiamos as pessoas, o amor de Deus não está em nós aperfeiçoado. Então, nós temos que tomar muito cuidado pra nós não sermos canceladores das pessoas. Jesus foi a única pessoa que pisou nessa terra e pôde cancelar alguém, porque ele era perfeito. Só ele podia cancelar. Só. Somente ele. E o que é que ele falou com a mulher lá em João, capítulo 8, pega em adultério? Eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Então, o que que Jesus diz pra mim e pra você? Pensa um pecado cabuloso aí, seu. Um pecado cabuloso meu. O que que Jesus olha pra mim e pra você e fala? Vá. Eu também não te condeno. Vá e abandona sua vida de pecado. Não é eu não te condeno e vai pra lá e faz o que você quiser. Não. Não é não. Se Jesus fala isso pra gente, o que que nós deveríamos falar pras pessoas? Gente, que Deus nos livre da nossa língua mandar pessoas pro inferno. Que Deus nos livre de nós irmos lá e ao invés de comprar um revólver e dar tiro na pessoa, a gente dá tiro com a nossa língua. Que a gente tome muito cuidado. Porque aquilo que a gente plantar agora sobre outros, amanhã nós vamos precisar de cobertura e não vamos ter. Porque quando for checado o nosso histórico vai aparecer lá. Ah, ele cancelou muitas pessoas, então agora é a hora dele ser cancelado. É a hora de abrir nossos olhos. E é a hora de cuidarmos dos seres humanos que estão ao nosso redor. Não entre nessa cultura do cancelamento. Porque uma hora, esse revólver vai se voltar contra você. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude. Se não tivermos nada pra falar, que a gente só ore, só abençoe, só peça misericórdia pras pessoas. Mas ajuda-nos a não fazermos como Caim, que matou seu irmão fisicamente. Mas hoje estamos matando com palavras, com comentários. Ajuda-nos a nos manter de pé. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Foi abençoado? Se foi abençoado, abençoada, deixa o like aí pra mim. Por favor, se inscreva no meu canal. Manda essa palavra pra muita gente que precisa. Passa na loja do Lucinha e adquire esse livro. Olha, Louquinhos por Jesus. São 31 histórias de crianças que marcaram o mundo com a sua fé. Esse livro aqui, As Crianças Amam de Paixão. Tem também essa Bíblia aqui, a Bíblia Cartoon. Muito linda, no texto da nova versão internacional, que você pode adquirir também na loja do Lucinha. Tem essa camiseta aqui, olha, Siga Jesus. Onde os peixinhos de Jesus estão indo pro outro lado. E lá na loja do Lucinha, se você comprar acima de R$170,00, o frete a grátis pra todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a sonhar, a ir pra Israel comigo e com a minha família em 2025. Nós iremos duas vezes a Israel. Chegamos agora de Israel, agora em setembro de 2024. Então, em 2025 é que nós vamos mesmo. Todo conflito já vai ter diminuído e encerrado grandemente. Vamos em maio de 2025 pra Itália e Israel. E vamos em outubro de 2025 pra Dubai e Israel. Acesse agora o site viajocomlucinho.com.br Veja lá o roteiro, preço, forma de pagamento. O parcelamento, gente, é mais de 15 vezes agora, né? Então vai caber dentro do seu orçamento. Veja tudo lá, se inscreva e venha conosco realizar esse sono. Tchau. Tchau.